Olá, saudações, como vai? Vamos conversar com Saulo Ribeiro, nesse caraval de Congo de Máscaras, aqui de Roda d'água, compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga, Saulo, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é o Mãe de Máscaras. Fala um pouco sobre a importância do Congo, o estado de produção, a nossa memória, a causa da nossa história. E fala um pouco também sobre essa história que você representa, aqui nesse momento, a gente tem importância para a nossa história. Vou pedir para você falar bem pertinho do telefone e responder o que a gente tem que falar. Ô Giovanni, eu vou passar no telefone para você, vai segurar. Beleza, vou segurar a gente. É, Giovanni, obrigado aí pela oportunidade de falar da editora Cousa e do Congo do Espírito Santo. O Congo é de vital importância, né, como identidade do povo do Espírito Santo, né, é a representação máxima. Embora nós temos um estado muito diverso, muitas manifestações culturais, o Congo ocupa um espaço muito importante. Tanto que a gente, aqui com a Kombi da editora Cousa, a convite da organização aqui do festival, né, na pessoa da Maria Zalem, estamos presentes mostrando os livros da editora. A gente tem livros na área de cultura popular, livros de literatura, né, na área de música, que a gente acha que é bacana sempre a gente, quando vai para a rua, para celebrar a cultura popular, a gente levar o livro também, que é tão importante, né, num país que precisa tanto de ler ainda e de chegar aos livros. Essa editora está presente em quantos lugares do Brasil? A editora Cousa é capixaba, está sediada aqui em Vitória, no Espírito Santo, mas ela tem mais de 200 publicações de todo o Brasil, 90% capixaba, mas de todo o Brasil. Até autores internacionais, né, agora a gente vai lançar, por exemplo, a obra do Sérgio Blanco, que é um baio, não, vai se lançar para o mês que vem, mas além da gente ter um foco internacional, a gente também tem um foco local, né, eu tenho, por exemplo, os dias ímpares aqui, ó, é a obra reunida do poeta Sérgio Blanco, o poeta falecido, estaria fazendo 59 anos de Cariacica, e ele é de Cariacica, e ele é um poeta nacional, é um poeta que tem o que dizer a qualquer um em qualquer parte do mundo, né, por isso que a gente valoriza tanto o Sérgio Blanco, a gente vai até eventos celebrando o mês de aniversário dele, né. Qual o outro artista, outro autor capixaba? A gente tem aqui muita coisa, ó, tem Alex Sander Pantini, Paulo Roberto Sogré, Matusalém de Ligimoura, tem aqui, olha, aqui tem ainda a Elda Alvarenga, tem a Aline Brúcoli, tem a Cláudia Sabadini, né, e a gente, inclusive, tem um prêmio Jabuti, né, esse filme tem um prêmio Jabuti, ó. É a principal premiação do mercado editorial nacional, e a editora posta em um ano que diz a Capixaba que tem o Jabuti. Ok, e se você for dar uma dica, se você for dar uma dica aqui, não querendo ser injusto, qual dica você daria? Olha, eu tô na casa de Sérgio Blanco, celebrando o mês de aniversário de Sérgio Blanco, então eu vou dar a dica de uns diazinhos pra gente, Sérgio Blanco. Ok, eu agradeço você, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, quanto que tá o livro do Sérgio? O Sérgio tá a R$40,00. Eu agradeço você, obrigado, um abraço, compartilhe nossos vídeos. Bacana! Esse momento aqui. Música 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 Música